Francisco Teutônio da Silva Pasqualini, o véio, constava na lista dos mais procurados pela polícia paulista. Ao ser preso esta madrugada em São Caetano do Sul, ABC paulista, por uma equipe do DENARC, departamento que investiga o tráfico de drogas, ele estava bem diferente. Os óculos e a barba branca eram para mudar o visual, mas desta vez não deu certo. O DENARC chegou até o acusado durante uma investigação sobre a venda de entorpecentes na comunidade de Heliópolis, a maior da capital paulista. Com Francisco Pasqualini, o véio, os policiais não encontraram nenhum grama de droga, muito menos de ouro, mas tiveram a certeza de estarem diante do mentor intelectual do roubo milionário dentro do terminal de cargas do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Francisco Pasqualini, o véio, foi identificado numa investigação do DEIC, o Departamento de Combate ao Crime Organizado. Nesta foto, o véio, totalmente careca e sem óculos, aparece indo para uma reunião com criminosos um dia antes do ataque ao terminal do aeroporto de Guarulhos. A reunião foi neste bar, também em São Caetano do Sul. Aqui, véio, apontado como mentor intelectual do maior assalto registrado no Estado em 2019, deu as ordens de como a quadrilha fortemente armada deveria fazer para ter acesso ao terminal e, em poucos minutos, roubar 760 quilos em barras de ouro, avaliadas em 117 milhões de reais, além de 15 quilos de pedras de esmeralda e 18 relógios de luxo. Véio também teria participado diretamente do roubo. A quadrilha fortemente armada usou viaturas clonadas da Polícia Federal para invadir o aeroporto e uma ambulância para sequestrar um funcionário que ajudou o bando. Francisco Pasqualini é um velho conhecido da Polícia Paulista. Desde 82, véio age em roubos a bancos e carros fortes no Estado. Passados seis meses, nenhum grama do ouro foi recuperado. A investigação desconfia que as barras do metal foram exportadas para a China, onde o valor do grama vale quase o dobro. Em agosto, a justiça aceitou a denúncia contra os quatro acusados presos e também contra dois foragidos à época, entre eles o próprio véio. Joselito de Souza, o sexto identificado na investigação do DEIC, dono de um larva rápido na zona leste da capital, usado para clonar as viaturas da Polícia Federal, agora é o único foragido. A polícia acredita que pelo menos mais oito homens, ainda não identificados, também participaram do roubo milionário. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti